Buker Tov, maravilhoso dia a todos, e hoje na porção da palavra O que adquire entendimento ama sua alma, o que cultiva a inteligência achará o bem, provérbios 19 e 8 É mais fácil ter paz do que ter razão, frase que necessita de uma certa exigência de compaixão pelo outro Mas com paixão devemos agir em todo assunto em nossa vida, pois já ouviu a frase Aquele que ama o que faz não trabalha? Por isso amar a natureza e a simplicidade de Adonai nos leva a adquirir a sabedoria Bendito seja o nome de Adonai que faz sábio aquele que o busca, em nome de Yeshua Hamashia, amém, amém, shalom, shalom